O que é isso? Já se inscreva, seja muito bem-vindo e vamos lá para fazer essa invasão Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na picape que eu não olhei, tá galera? E é o seguinte, eu já estudei essa base e vou explicar para vocês aí os melhores locais para você poder estar abrindo ela Eu trouxe duas C4 aqui, beleza? Vou destruir este baú aqui E é o seguinte, eu já tenho uma partilheira de armas aqui, duas batidas quebrou Suave, uma katana e um rachakuca aqui novinho, beleza? E tem mais um AK aqui, duas batidas quebram Tranquilo, uma AK47 aí novinha, tá galera? E é o seguinte, a gente vai quebrar essa parede aqui agora Deixa eu ver, eu vou quebrar aqui mesmo Eu não me lembro se tem alguma coisa aqui atrás, tá? Mas não tem problema, vamos estourar aqui e já vai vir zumbi, tá galera? Vamos nos preparar aqui para a horda de zumbis Aí eu vou ficar por aqui mesmo Ai, tinha um baú ali, estouro, por isso que fez bastante barulho, mano Pera, eu estou acertando o zumbi errado aqui Eu poderia estar com a minha habilidade de auto-cura, agora não vai adiantar muito eu trocar para ela, né? Vai dar tempo A Agatha já vai ajudando ali, então já fizemos a eliminação aí da primeira horda É, não tinha um baú aqui não, aqui era uma... Deixa eu ver, não tem nada, eu já abri essas bancadas aqui, eu só não abri essa As outras eu não encontrei nada dentro Então é o seguinte Esse baú aqui não tem nada Esse baú aqui também não tem nada interessante É, vai ser esse baú E esse outro que está do lado dele Já viu mais uma horda zumbi, mano? Deixa eu fazer a eliminação deles aqui bem rapidamente Então beleza, já foram eliminados Opa, estou quebrando o baú errado aqui, hein? Estou quebrando o baú errado Vamos pegar esse daqui Aqui já tem uns itens bem legais Só que é o seguinte, deixa eu abrir já logo esse daqui Três quebrou Beleza, já para eu poder pegar essa água aqui, ó Sucesso, beleza? Fica aí de olho aí, cachorro É o seguinte, vamos pegar essas coisas Tranquilo Aqui, vamos ver Mano, a base bem fraca Mas tem alguns itens aí interessantes, hein? É Os outros baús Eu não vou nem abrir, tá, galera? Vou pegar esses bilhetes aqui Estou precisando É de madeira Vamos colocar algumas coisas na moto Porque qualquer coisa a gente leva essas tranqueiras tudo aqui, hein? Se não me engano tem só mais um baú ali para a gente abrir Eu só não estou lembrado qual que vai ser, hein? Vou colocar aqui as coisas Beleza, aqui não tem mais nada para colocar junto Vai vir esse aqui Esse aqui eu vou colocar de volta No máximo eu vou usar um machado ali Então vai ser esses itens aqui que eu vou deixar na moto, hein? Beleza, sucesso Tá, vamos ver se dá para levar mais alguma coisa Os outros baús ali nem tem nada, tá, galera? Vamos ver aqui Vamos levar isso aqui Sucesso Vamos levar essas coisas tudo aqui E finalizou, tá, galera? Se eu não me engano Esse baú aqui Ele não vai ter nada de interessante Nem esse Vamos... Deixa eu colocar mais uma coisa aqui no inventário Beleza Se vir zumbi eu vou embora, tá, galera? Beleza, não veio É, aqui não veio nada de interessante Só uma máscara Vamos quebrar esse aqui também Beleza É, esse daqui já viu Eu estava em dúvida se era esse daqui, ó Então achei Vou pegar aqui Vamos colocar os itens duplicados aqui Vamos colocar essas coisas já lá na moto Esse machado Dá para trocar por isso aqui Agora sim Sucesso Já dá para sair da base aí Mais... Mais equipado, hein? Vou colocar algumas coisas ali na moto Nessa gasolina aqui Dá para eu colocar já logo Agora no tanque, né? Cadê? Sucesso Já liberou mais um espaço Até que não foi tão ruim Essa invasão aqui, tá, galera? Seguimos bastantes itens aí E os outros baús que eu vou... Ah, e no outro cômodo aqui, ó É... Não tem nada lá É só um cofre E o cofre não dá para a gente abrir, né? O cofre é bloqueado, tá, galera? Vamos ver Vamos ver Aqui, sucesso Vamos pegar essa daqui E creio que seja isso É... Vou trocar essa roda aqui Por algum dos itens Que dá para a gente Evoluir a moto com ela, né? Vamos ver Vou trocar por essas sementes aqui, tá, galera? Já que a... É... Isso daqui Por isso aqui Sucesso, tá, galera? Finalizamos aí a invasão Beleza? Foram esses os itens aí E os outros... As outras bancadas eu não vou abrir, tá, galera? Não tem entes interessantes Tem 10 ferros aqui, tá? Barra de ferro E tem mais 10 barras de ferro Nesse daqui Então se vocês quiserem abrir esse baú aí O de interessante são... Vai dar 20 barras de ferro Beleza, galera? Eu já peguei bastante na base anterior E nesse daqui esse baú está vazio Aqui só vai ter um cofre lá dentro Tá, galera? E aquele outro... É, aquele outro ali foi o que eu falei Que vai ter o ferro, tá, galera? As bancadas também não tem nada A única que eu não verifiquei Eu acho que foi essa daqui, ó Mas eu já estou sem o machado, tá? Então é isso, tá, galera? Finalizamos aí a invasão Espero que vocês tenham gostado Deixe aí sua avaliação no vídeo Comente o que vocês acharam, tá? E os itens tudo que a gente conseguiu Não precisou nem morrer na invasão Mas foi bem simples aí, tá, galera? Então, tamo junto Um abraço E eu te espero no próximo vídeo Falou!